Música Mal agradecida E pensar que por você eu teria posto a minha mão no fogo Como é que uma mãe pode se enganar tanto? Eu não vou mais ver o Adriel, mas eu também não vou me casar com José Armando Cala a boca, você tá histérica Rodolfo pode chegar, eu já mandei você calar a boca, será que você não percebe? Era o que eu queria mesmo, que meu tio Rodolfo chegasse aqui agora pra ficar sabendo de toda a verdade Chega! Fátima! Porque o fato de ser filha da Branca, do Rodolfo, não tira você da lama que você foi criada Nem você, nem o bastardo do seu filho E nunca mais se atreva Apoie a mão em cima do meu filho Apoie a mão em cima do meu filho Apoie a mão em cima do meu filho